E olha, eu já vou para a informação. Isso porque o Brasil registrou uma triste marca em 2024. É que este ano já é o campeão em mortes por acidentes aéreos em uma década, segundo dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Hora de ir para a redação da TV Pai Eterno saber mais detalhes sobre esse assunto com o Fernando Brandão. Bom dia, Fernando. Bom dia, Daiane. Bom dia para quem está ao vivo com a gente aqui no Brasil hoje. Triste notícia, né, Daiane? Já que a gente tem aqui, até o momento, 127 mortes em decorrência de 136 acidentes de avião. Inclusive, este número não contabiliza um que aconteceu na última quarta-feira no Vale da Paraíba, no interior de São Paulo, onde cinco pessoas morreram em uma queda de uma aeronave. Então, a gente tem esses números preocupantes. O Brasil não registrava acidentes com voos comerciais, acidentes graves com voos comerciais, quedas de aeronaves comerciais, desde 2007. Esse ano, nós registramos aí o acidente lá da Voipés, em agosto, onde 62 pessoas morreram. Até o momento, então, 127 pessoas, disse de janeiro a outubro, morreram em 136 acidentes. O último ano onde nós registramos o maior número de acidentes foi em 2016, onde 104 pessoas perderam a vida em decorrência de 164 acidentes com aeronaves. O ano não terminou e a gente espera que, logicamente, esses números não aumentem daqui até dezembro. Logicamente, aumenta-se o fluxo de aeronaves no ar nesses últimos meses agora do ano, em decorrência das festas de final de ano e de viagens também. Então, a gente realmente tem essa situação muito grave. E o CENIPA, Daiane, ele informou que os acidentes estão sendo investigados. E o que a gente sabe é que acidentes envolvendo aeronaves são mais demorados, as investigações são mais demoradas, já que o cenário dessas quedas, o cenário desses acidentes são bem mais complexos do que cenários envolvendo acidentes de trânsito, por exemplo. Aqui no Brasil, o acidente de avião mais grave que nós tivemos na história foi em 2007, como eu falei, que foi aquele avião da Latam que se chocou contra o prédio da própria empresa após não conseguir frear no aeroporto internacional de São Paulo, o aeroporto de Congonhas. 199 pessoas morreram naquele triste acidente de 2007. Então, agora, nesse momento, o Brasil registra, como eu falei, 127 mortes em decorrência de 136 acidentes envolvendo aeronaves aqui no Brasil. Lembrando que, apesar desses números, o transporte aéreo é considerado o meio de transporte mais seguro que existe, principalmente em relação a acidentes de trânsito, por exemplo. Enquanto os acidentes de trânsito acontecem todos os dias, infelizmente aqui no Brasil, são as principais causas de mortes que a gente vê, os acidentes envolvendo aviões, aviões de pequeno porte, especialmente, não acontecem sempre. Mas, infelizmente, quando acontece, a gente tem essas tragédias que a gente viu, inclusive, em agosto com o avião da Voipas, por exemplo, que nós trouxemos aqui no Brasil hoje. É esperar, Daiane, para que, logicamente, a segurança nos voos aumente e para que a gente não tenha mais acidentes em decorrência desses problemas com o avião, viu, Daiane? É verdade, Fernando. Talvez uma fiscalização maior, né? Para exigir até mesmo a manutenção desses aviões, isso também seria importante. Muito obrigada, viu? Um abraço.